Kali volta a ameaçar o segredo do Lucas, tá gente? Ela disse que tem a fórmula pra fazer o Henrique voltar dessa rosa. Ela tava conversando com a Alícia e aí tanto ela falou ali da Jaque, né? Falou que depende muito do que o público tá assistindo e falou que ela gosta muito do Henrique e que ela tem a fórmula de fazer o Henrique voltar. Aí ela ficou olhando pra Alícia, Alícia olhando pra ela. Por isso, gente, que a gente acha que o Henrique, o Henrique não, o Lucas, ele bate tanto em cima dos crias e deixa tanto o pai. O Lucas, ele tem muito medo do pai, muito medo da Kali, desse segredo. E a Kali volta a repetir que é uma coisa que se ela falar que ele vai ser cancelado, que é algo muito sério. E é muito feio isso. Muito, muito feio, muito chato, muito sério, entendeu? Independente do que seja, eu acho que não é uma coisa pra ficar fazendo isso, principalmente ameaçando. E eu queria te fazer uma pergunta. Você me assiste de onde? Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Mas ontem, depois da prova do fazendeiro, a Jaque tava aí chorando, né? A Jaque ficou mal, ela ficou mal de verdade, tá? A gente sabe que teve um VT aí, mas aí a Kali chegou, abraçou. Isso aí foi um VT, né? Que ela falou assim, eu te amo, sabe? Depois que a Kali saiu, ela falou, eu te amo, sabe? Tá foda, eu te vi em outro grupo. Isso aí foi VT, mas a Jaque tava mal mesmo. Já que agora ela é uma mulher de compromisso, né? Como ela falou, ela não é uma mulher safada, mas é uma mulher de compromisso. Que agora a Lucas pediu ali em casamento. E aí tem muita gente falando, ó, que fofo. O casal, eu não sei o quê. Mas muita gente está dizendo que isso não passa de um VT do Lucas. Porque ele não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Quem tá lá dentro não sabe. Mas muita gente tá achando que o Lucas acha que não vai voltar dessa roça. E ele tá fazendo isso pra, tipo, fazer um VT, como ver, mostrar que ele é um bom moço. E assim não sair nessa roça. Por isso que ele pediu aí a Jaque namoro, porque ele tá com medo. Pra continuar falando de Lucas, vamos lá no Radamés. Que Radamés tava conversando. E Radamés, ele falou aí que ele queria saber por que que André não repreendeu o Lucas. Assim como foi repreendido o Chay, né? Por que que não repreendeu? E aí eu queria falar como que o Ao Vivo faz. Naquela treta ali. Gente, só pra deixar claro, eu gosto muito do Lucas. Mas naquela treta com a Alícia, o Lucas tava completamente errado. Foi nada com nada, não tinha Lé com o Cré. O Lucas foi sim pra cima da Alícia. E o Ao Vivo mostra exatamente o contrário. O Ao Vivo mostra a Alícia indo pra cima do Lucas. E o Lucas sentado. Inclusive tem muita gente achando que o Lucas não fez nada. Que quem fez foi a Alícia. E não foi isso que aconteceu. Eu não vou passar pano, eu não vou, entendeu? Eu não faço isso. Não vou. O Lucas fez errado? Sim. Aí. E aí Radamés falou. Que ele ficou esperando um posicionamento do André. Porque quando teve a treta do Chay, o André falou. Porque o Chay foi pra cima sem camisa. E o André também. O André não. O Lucas também estava sem camisa. Eu queria saber que raio de problema que é brigar com mulher sem camisa. Com camisa pode? Não pode brigar com mulher sem camisa? Vocês me explicam aí se tem alguma diferença. Que de repente a minha idade está ultrapassada e eu não estou sabendo, né? Aí Radamés também me falou o seguinte. Ele falou. Eu queria saber se a Jaqueline também fez a mesma coisa com o namorado, né? Se ela apontou que o Lucas foi machista com a Anícia. Igual ela faz sempre. Não fez, né? Porque não fez com o namorado dela. E a gente faz isso. A gente só vai apontar quem não é amigo nosso. Isso é normal. Se aponta seus amigos. Não aponta. Ah, vão parar de hipocrisia. Que coisa. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tá bom? Beijos no coração. Tchau.